Axé meus irmãos, Ogan e Alda na área, estamos aqui para mais um vídeo e é o seguinte esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria muito falar nesse assunto e que no papo de, na roda dos Ogãs, na roda das casas de Axé é muito comentado, só que nem todo mundo tem coragem de falar, eu vou falar, então vamos lá é, nas minhas andâncias, né, eu vejo que muitas casas estão deixando é, algo muito importante de lado, né, e não é culpa do pai de santo, não é culpa da mãe de santo é culpa da galera que fica no ritmo, sendo eles Ogãs, Atabaqueiros, né então, então eu vou dizer, vamos lá, a galera está deixando o Gã de lado, que é o Agogô que é isso aqui, alô rapaziada, rapaziada que gosta de um ritmo, compartilha, cara compartilha que eu estou falando a verdade, é a verdade ou não é, escuta esse é o Gã, o Agogô mano, isso aqui tem um estalo de um sino, mano é como se tivesse o sininho tocando na mente dos médios, correto? o botão já vai por aí, né, já vai vendo que é muito importante então, o que eu vejo, cara, as casas estão botando se ligando muito nos Atabaques as casas botam os melhores Atabaques, botam Atabaques além, né, botam Atabaques a mais tem casa com 5 Atabaques, 6 Atabaques, 10 Atabaques, enfim a galera bota muito Atabaques, sendo que um 3, né, 3 Atabaques já é o suficiente é o básico para levar uma gira, correto? então, vamos lá então, na hora da gira, tem 10 Ogãs, né 10 Ogãs ali, atrás do Atabaque tem 3 tocando e os Ogãs, cara, eles não querem saber do Agogô né, porque eu já vi até casos de Ogãs ficarem puto porque tu tá tocando ali, junto com seus parceiros e ele não espera ver dele, ele fica de braço cruzado fica puto, né e aí, nisso que ele fica puto ele não canta, ele não bate palma ele não toca o Agogô, né então, fica uma parada que meia que chata né, então, não vamos deixar que isso chegue a um ponto de deixar a energia da casa ruim, correto? então, eu vejo muitos Atabaques, muitos Ogãs fica aquela confusão querendo tocar aí tu chega, eu já fiz assim, ó eu já tava na casa que é mais de 10 Ogãs todo mundo tocando bem pra caramba aí o Agogô lá de lado, né aí eu falava, cara, ninguém toca Agogô não? aí, não, não, aqui ninguém toca não aí eu peguei o Agogô, toquei a Macumba deu aquele axé, correto? e quando eu dei o Agogô na mão da galera a galera não sabia tocar, cara, entendeu? a galera não sabia tocar Agogô então, na verdade, né, nem que eles não não queiram tocar na verdade que eles não sabem tocar e aí deixam de lado, não querem aprender e ficam só naquela guerra de Atabaque aí entra no Atabaque, é uma confusão de eu quero bater mais alto que o outro porque tem muito Ogãs, aí um quer aparecer pro outro e assim vai indo e tem casas também que nem tem o Agogô de lado correto? tem casas que nem tem Agogô então, tu chega numa casa pô, tem um Agogô aí, cara eu canso de chegar nas casas nas Curimba e aí a Macumba tá boa pra caramba e eu chegava na Macumba e falava pô, me dá o Agogô aí aí eu vou lá e toco Agogô mas tem casas que a gente chega pede Agogô não, aqui não tem não aí eu, caramba, cara tenta providenciar aí porque o Agogô é muito importante ele é um sino pro Atabaque porque como o ritmo vai começar por exemplo, um Congo vai começar no Atabaque o Agogô tá aqui o Agogô comando Atabaque começa né? então, você vê por aí então, vai começar um Samba de Kabula o Agogô tá o cara já vai saber que é Samba de Kabula vai tocar então, esse aqui é um sino na cabeça dos médios então, casa que tem Agogô ou Gã que toca Agogô que tem o Agogô que usa o Agogô o Gã são casas que realmente o ritmo é perfeito ok? então, vamos pensar um pouco nisso, galera bater palma, cantar cantar cantiga não vamos só ficar pensando em fazer firula e tocar Atabaque não tá bom? porque o Atabaque é muito importante sim mas, além do Atabaque tem canto tem o Agogô e outras coisas também correto? então, essa é a minha dica aí, cara não vamos deixar essa tradição aí morrer não porque isso aqui é importante demais valeu? mais antigos aí ou até os mais novos que realmente gostam do ritmo bom vão concordar comigo valeu? tamo junto!